Moradores do Sumatram reclamam bastante do parquinho E nós viemos conferir, realmente é, viu? Pra vocês olharem aqui, pra criança subir Olha que sujeira danada, puro barro A criança sobe, uma coisa feia dessa Não tem condições mesmo das crianças brincarem Aí, a criança sobe, beleza Olha pra vocês verem aqui Como é que uma criança vai descer Num lugar desse aqui, onde a boca de saída Isso tá quebrado, olha aí, tá todo destruído Agora vem cá Aquele dinheiro, quantidade de dinheiro que foi gasto aí com parquinhos novos Aonde que estão aqueles parquinhos que não vieram? Não substituíram os quebrados? Esse aqui não tem condições de criança brincar Agora, o que a população, os moradores do Sumatram quer saber É aquela publicação que gastaram bastante dinheiro Estavam trazendo parques novos E por que não instalaram aqui pras crianças brincarem? Será que o Sumatra tá excluído dessa gestão? Será que essa gestão não teve voto aqui no Sumatra? Porque tá um descaso Tempos atrás viemos aqui, tinha até abelha nesse brinquedo As crianças não conseguiam brincar Agora é uma vergonha Sujeira E me expliquem, gestão de Apucarana Como que uma criança brinca? Como que uma criança sai num lugar desse aqui Aonde está fechado, quebrou tudo Destruído por completo O parquinho aqui no Sumatra E os moradores pedem providência por parte dessa gestão Que está deixando a desejar para a cidade de Apucarana Música 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 A CIDADE NO BRASIL